Assunção 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 Chama o sargento Assunção Chama o sargento Assunção Fábio ta detento Ringar vamo lá levar um belebo Assunção Chama o sargento Assunção Chama o sargento Senhor sargento, tenha compaixão Tira o fabão do camburão O Fábio ta detento, não da tech igual moleque Sargento come back, free Assunção Libertar nosso irmão Foda-se a vacilação Que a liberdade não tem preço Desde o começo Se foi preso no nordeste, foda-se o endereço Nós vamo lá buscar, vamo soltar Depois disso tudo, vamo jantar Lagosta, coqui e sanjac Bonde do Iraque com a Ivete no Projac Tudo pepe tem ataque na abstinência Pepe sem pó, retrato da decadência Pepe com pó, maestria e excelência Tu merece ser sargento Polifão da competência Nós é resistência da coquene Sargento tu é insane Tira ele da cela O cárcere tu cancela Se nada a conhecer, quem é o king e quem é o dela Chama o sargento Assunção Fábio ta detento Chama o sargento Fábio ta detento Assunção Kinga vamo lá levar um belebo Assunção Chama o sargento Chama o sargento Chama o sargento, capitão, delegado Sabe que esse assunto é um pouco delicado Querem me prender com flagrante autorrado Cê acha muito mais no nariz do deputado Meu mano Fábio ta comprato Abastece Exige a um advogado Sempre E o juiz já ta comprado Claro Cê já sabe o resultado Ariba los peps La contita de tu madre Tras cositas mas Nosso estilo não compare Na mansão do Fábio a bela mesa de mármore Nessa terra sem lei na polícia que nos pare Muito menos no projac Que geral ta diplomado já tirando seu canudo Casa grande eu sei que é craque Ta ao vivo de coqueina e explanando o nariz sujo Chama o sargento Fábio ta detento Chama o sargento Chama o sargento Fábio ta detento Kingão vamos lá levar um belengo Chama o sargento Chama o sargento Chama o sargento Assunção 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 Assunção